Gatas maravilhosas, tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem-vinda ao meu canal Sinta-se em Casa. Hoje eu tô aqui no Brás, vim na Make-In Plus pra mostrar pra vocês o melhor da moda plus size no Brás com pés até o tamanho 60. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa aí o sininho pra receber as notificações, combinado? Então vem comigo! Marilhima Plus Então, a nossa t-shirt, a gente faz ela há vários anos, toda a coleção, né, a gente faz. Essa daqui seria uma G2, tá? Em disco lycra. Nós temos três tamanhos, GG, G1 e G2, vestindo até o tamanho 60, tá? R$30,00 no atacado. Então tem várias cores, verde bandeira, pink, vermelho, preto, tá? Temos também aqui, ó, várias tonalidades, tá? Até o tamanho 60, então três tamanhos e várias cores. Sempre a gente vai alterando as cores e as estampas, todas com aplicação, né, termocolante, que ela não vai cair depois, tá? Então nós temos essa peça aqui, que é na promoção, tá? Só temos no G1 dela. A gente tá fazendo a R$25,00, decote V com essa aplicação em love, somente na variante preto. Então, ó, corre pra você garantir a sua, tá? É uma malha mais fina que essa viscolaicra, tá? Mas ela está R$25,00. Essa é uma G1, ela vai vestir até os R$54,00. Tá, arrasou. Temos ela também algumas aí no GG também, tá? Mas vai só até os R$54,00. R$25,00 no atacado, tá bom? Perfeito. Vamos ouvir daí falar da pantalona. Essa pantalona aqui a gente não pode deixar de falar dela, né, porque é uma peça que vende muito, tá? Ela tem também GG, G1 e G2, vestindo até o tamanho R$60,00. O tecido é duna, tá? R$50,00 no atacado. Ela tem elástico aqui atrás, tá? Temos dois modelos. Uma que é essa daqui com um botão, tá? Que ela tem um friso aqui na frente. Essa é uma GG, só que ela tá dobradinha aqui, tá? O GG vestido do R$46,00 ao R$50,00. Temos G1 e temos G2 também, tá? Dela. Aí temos outras cores. Laranja, verde bandeira. Temos também o pink. Ó, só pra vocês terem uma ideia, essa daqui é uma G2, que vai vestir até o R$60,00. Essa daqui é uma verde bandeira. Ó, é uma modelagem bem ampla, tá? Então ela vai vestir até um R$62,00. Olha aí. Então, nós vamos falar que é um R$60,00, né? Pra vestir com esse caímetro de pantalona, né? Isso, isso. Então, ela estica bem. Ah, essa G2 também é R$50,00? R$50,00. Gente, não tem variação de preço por conta do tamanho. Tanto a GG quanto a G2 vai ser somente R$50,00. Mas nós não temos na cor preto, tá? Só temos no laranja, ó. Aqui GG, aqui G1 e aqui G2. Laranja, pink e verde bandeira, tá? E temos esse outro modelo azul. E esse azul? E esse azul também. Azul royal tá lindo, gente. O azul é somente na variante com um botão. Sério. Porque é com friso. Todas tem bolso? Todas tem bolso. Tá, ó. Essa daqui é o outro modelo com dois botões. Ah, é lindo essa também, gente. É, porque ela tem uma prega aqui, ó. Então, ela é mais larga a modelagem dela. A outra é mais reta. Então, essa, ó. Essa é uma G... Deixa eu ver também. A G2, essa? Ela é G2, exato. Tá bem grandona. Nossa, gente. O vestido Natal 60 também R$50,00 no atacado. Arrasou. E aí, a gente tá também, gente. Ainda temos, né? O nosso vestido usado. São as últimas peças. Deixa eu mostrar aqui no manequim. Esse aqui é o nude, tá? Agora nós temos nude e verde bandeira. Esse aqui é o GG, tá? Gente, muito chique isso. R$90,00 no atacado. Vamos mostrar o verde aqui, ó. Verde bandeira. Olha, tem um drapeado aqui também no ombro. É, tem um elástico, né? E elástico na cintura também. Então, é um vestido super confortável. O que é que isso depende? É um tecido plissado. A gente chama de plissado glow. Mas é um tecido importado. A gente lançou ele em novembro. Agora, as outras lojas já estão com tecido. Todo mundo já tá fazendo. Pantalão, então a gente já deu uma parada. Certo. A gente gosta de sair na frente, fazer uma peça diferenciada. E depois a gente já vai mudando, né? Tá certo. Então, R$90,00 no atacado, tá? A nossa blusa Moser, que a gente sempre faz dela, né? Que também é um carro-chefe aqui da Make. Lycra, G1 e G2, R$40,00 atacado, somente na cor preto. A nossa saia emoletinho, GG, G1 e G2, R$55,00 no atacado, somente no listrado. No alto inverno, a gente vai fazer na cor lisa também, mas por enquanto só no listrado, tá? Aí o nosso cardigan vai ter, agora carnaval, o pessoal gosta, né? Sim. Vamos usar bastante, R$60,00 atacado, G1 e G2, somente no preto. Cropped em cirrê, preto, G1 e G2, R$35,00. O nosso shortinho em cirrê só temos no GG, mas vai chegar a reposição, R$40,00 atacado. Vamos mostrar as variações desse cropped aqui? Que você falou de carnaval. Ah, é? Nós temos aqui no paetê, ó, aqui também. Até o cirrê. E aí também tem ele tipo G1, né? Isso. No paetê, R$40,00 atacado. Eu tenho só no rosê e no vermelho. Lindo, gente. Tá lindo demais. G1 e G2, vestindo até os 60. Com bojo, né? Com bojo. E assim, um detalhe, né? Ele é removível. Então pique aqui. Então se você não quiser usar o bojo, tanto no cirrê, quanto no suplex, quanto no paetê, bojo removível. R$40,00 no paetê. R$35,00 no cirrê e R$30,00 no suplex. E aí a gente vai mostrar as cores. Açaí em paetê, R$50,00 atacado. Aí nós temos quatro cores. Preto, rosê, que é o mesmo rosê aqui. Vermelho e branco. Tá? Vestindo até os 60. R$50,00 atacado. O carnaval agora também é ótimo. Exato. O paetê somente na frente, atrás, suplex, tá? Ó. Pra você ter bastante nobilidade. Conforto pra sentar e tal. Isso quando senta não dobra o paetê, porque na realidade o paetê é um polipropileno, não é um plástico. Então quando ele dobra, depois ele não volta. Certo. A nossa regatinha em suplex, R$25,00 atacado. Somente no pink, né? Essa aqui é aquela de autocompressão, não é aqui? Exato, exato. Pode usar sem sutiã. É, ela é dupla aqui no seio, né? Então você pode usar sem sutiã. E ela dá uma firmeza legal. Você se sente bem segura, né? Sim. A gente fez também uns shortinhos em duna, tá? Que o preto já acabou tudo. O preto já acabou. Aí a gente só vai ter marsala e verde militar, R$35,00 atacado. Até os R$54,00 somente. Com bolso, gente. Ou elástico atrás. Elástico atrás, exato. E esse cintinho também que é mostrado. Já vem com essa faixinha. Isso. Também com frisinho aqui e o bolsinho. Esse é o menorzinho, que é o GG. Aí temos GG e G1. Então tem o G2 dele, tá? Certo. Vamos mostrar a variação lá de cores dos neons? Vamos ver somente no lima. G1 e G2. R$30,00 atacado. Tá? Também da mesma forma com o roxo removível, tá? E o laranja. R$30,00 atacado. Tá? Elástico aqui atrás. Então assim, o pessoal usa pra ir na academia. Usa por baixo de tule, que fica bem legal, tá? Sim. As variantes do nosso shortzinho tule. Ai, gente. O verde militar tá lindo. O verde militar. Tá? Esse é o maior. Vai vestir até os R$54,00. R$35,00. E o marsala. Aquele que tá lá é o menorzinho. Esse aqui é o maior, 4. R$35,00 atacado. Essa aqui é a regatinha, que é aquela que tá no manequim também, ó. Em suplex. Relastinho atrás, em suplex. Ó, vou mostrar o avesso aqui pra vocês. Que ele é duplo, né? Aqui. Então você pode usar em sem sutiã, tá? E o tule, né? É, o tule tá aqui, ó. Aí eu tenho o tule, que é esse tule aqui, né? É o curtinho. Esse aqui eu tenho o GG, G1 e G2. Que você pode pôr por cima, né? Do cropped. R$30,00 atacado. O GG, G1 e G2 vestindo até os R$60,00. Ah, aquele é tão lindo. Meu Deus. Esse aqui é o Inlurex, né? Ele tem uma golinha alta. Ó, você tem uma ideia. Esse aqui é o GG. Também até o tamanho R$60,00. Você tem o G2 dele? O GG, G1 e G2. Vestindo até... E assim, não pinica, tá? Porque ele é poliamida. Ele não é poliéster. Então, ó, você pode colocar... Tem bastante elastano, né? É, tem bastante elasticidade. E ele fica muito chique na mão. Nossa, lindo. Tá? E temos também esse daqui com corrente. Que é aquele que tá lá no manequim, ó. Que é aquele que tá lá no manequim. Que tem a golinha e tem a cintura em piscolaica, tá? Essa corrente você pode usar ela pra frente ou pra trás. Também GG, G1 e G2 vestindo até os R$60,00. R$40,00 atacado. Então, gente, aqui na loja são seis peças variadas, tá? O atacado. Então, de segunda a sábado, das seis da manhã às quatorze horas, tá? Nós estamos localizados no shopping VHT, que ele tá aqui bem no centro do Brás, tá? Tem três entradas no shopping. Tem entrada pela rua Tiers 94, tem entrada pela rua Vitor Hugo, 358 e tem entrada pela João Péodoro 1219. Nós estamos no térreo, tá? Loja 71. Pra envio, são R$300,00 em contras, tá? A gente entrega no ônibus de excursão, a gente entrega correio e a gente entrega transportadora, tá? No correio, você escolhe as peças, a gente pesa, coloca no site do correio, te passa um print, PAC ou SEDEX por conta do cliente. Transportadora também, a gente emite nota fiscal, você me pede um dia antes, com os dados, LPJ, inscrição ou CPF, a gente emite também a nota fiscal, você que precisa de nota fiscal, tá bom? Então é só chamar no WhatsApp, 11 999 88 17 36. Fazemos stories todos os dias das peças que chegam, tem muita coisa em oficina, tá? Mari, nossa companheira aqui, tá sempre com a gente, então fica ligadinho que a gente tá sempre com novidade. Tá razão! Então, gatinho, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, ó, deixa aqui, ó, nos comentários, making, que é pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final, certo? De novo, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe uma notificação, um e-mail dizendo que tem vídeo novo aqui no canal. Belezura? Então é isso, fique com Deus, Jesus abençoe muito você, um beijo, outro beijo e até o próximo vídeo.